Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou agradecer meus 2K inscritos! Olha só gente! Como vocês viram aí, o bolo pessoal. Nós não podíamos deixar essa data passar em branco, deixar aqui 2K, agradecer vocês. Eu tô filmando aqui, deixa eu aparecer aqui pra vocês. Pessoal, muito obrigada por estar se inscrevendo no canal, continua se inscrevendo, você que não é inscrito, tá chegando agora. Continua se inscrevendo, deixando o joinha aí. E o like! É, muito like aí pro canal dela e não esqueça de ativar o sininho. Então pessoal, esse dia de hoje nós estamos muito, muito felizes, pois batemos a meta de 2K inscritos e meio já, pessoal. Já passamos de mais de 2K inscritos! Nossa, é muita alegria só, pessoal. Nossa meta agora é chegar a 10 mil inscritos, pessoal. Quando nós chegar a 10 mil inscritos, vai ter outra comemoração com vocês aqui. Porque se não fossem vocês, pessoal, isso não estaria acontecendo. Pois vocês que estão ajudando nós aí, se inscrevendo, vendo nossos vídeos. E você que tá começando agora, não desista, desista. Tenha foco, fé e persistência. Que um dia você chega lá também, que nem como nós chegamos aqui. Entendeu, pessoal? Porque sempre assim, não pode existir. É difícil, é. Mas nada é possível, né? Então, pessoal, agora eu vou mostrar aqui. Olha só o bolo, que lindo que tá! Olha só! Agora, gente, só falta cortar o bolo. Isso! Vamos cortar, então, o bolo, pessoal? Ó, eu vou cortar bem aqui do YouTube, gente. Né? Uhum. Olha aqui. Olha só que delícia! Vai até com o topinho junto, né, Manu? Uhum. Será que vai? Ah, vai. Cuidado. Foi! E esse primeiro pedaço, Manu? Coloca, pode deixar a faquinha do lado aqui. Esse primeiro pedaço vai pra quem, Manu? Pro inscrito! Pro do canal! Pega pra você fazer. É isso! Ó, pessoal, é pra vocês esse primeiro bolo. Que nem eu falei, sem vocês nós não somos nada. Então, muito, nós temos que agradecer vocês. Muito obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui com nós. Todo dia aqui no vídeo que nós postamos. E fazendo isso virar realidade. Então, pessoal, continue deixando muito like. Like, se inscrever. E ativar o sininho! Tchau! Até o próximo vídeo! Mãe, eu te olhei e fui acordar. Não, vai dar calma. Segue a colicor o braço. Delícia! Alana! Oi! Vou ser a próxima no YouTube também. Né? Oi, linda! Vai ser você a próxima! Oi! É? Fazer aqui, Alana. Fazer, Alana. Tchau! Tchau! Dá tchau, Alana! Alana, aqui, ó. Tchau! Dá tchau! Dá tchau! Dá oi aqui, ó! Tá tchau! Dá tchau! Dá tchau, aqui, ó! Aaaaah! 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 %, mitigation! Olha a minha! Dá para dar para ela. Olha aqui, mano. Olha a minha. Olha a minha. Olha a minha! Olha a minha! Olha a minha!